E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima e estou trazendo pra vocês mais um jogo patrocinado, então o link vai estar na descrição. E o nome desse jogo é Grimório, né? Assim, em português, né? Porque... Grim... Grim... Não é Grimório, na verdade, é Grimhunt. Eu não sei se Grimhunt em português é Grimório. Mas, enfim, é esse jogo. É um jogo de caçadas paranormais, né? Basicamente, pra quem conhece Pasmofobia, é a mesma. É parecido, pelo menos eu achei parecido. Só joguei uma vez, mas eu achei bem parecido. Só que de uma forma mais simples, né? Então a gente tem aqui iniciar o jogo e a gente vai caçar. Aí tem o mapa específico e a gente precisa encontrar pistas pra gente conseguir descobrir qual a criatura que tá ali, né? Então tem alguns itens que a gente vai poder usar. Enfim, tem essa questão aqui de coleção também. Mas aí eu não sei, basicamente, como é que funciona esse aqui, porque eu não joguei muito. Mas o jogo parece bem legal. Enfim, vamos lá. Vamos jogar junto aqui pra vocês verem como é. Iniciar a nova caçada. Tem um nível ali e tudo mais. Pronto. Aqui a gente já tem a loja e a gente pode usar quatro, né? Tem a bag, porque minha câmera tá bem em cima. Mas tem a bagzinha aqui. A gente pode levar quatro itens. E esse aqui é a floresta. Os mapas, né? Floresta Luzã, Deserto Arcane. São os dois que tem ali. Um lugar cercado de mistérios. Muitas lendas surgiram e foram esquecidas nesta região. Uma coisa é fato. Algo mora ali. Então aqui tem o Tolkien, né? Que é 50. Os melhores equipamentos para investigadores arcanos. Então a gente precisa escolher aqui. Então cada um faz alguma coisa. Deixa eu tirar a câmera aqui pra vocês verem. Pronto. Pronto. Aqui vocês estão vendo os quatro lugares aqui e o que cada um faz. Usado para atrair ou afastar criaturas. A carne também é a mesma coisa. O peixe também. Essas poções também fazem a mesma coisa. Aí esse aqui já é pra afastar. Não. Também é a mesma coisa. Moedas de prata também. Aqui já enxerga através de objetos. Ilumina escuro. Funciona melhor à noite. Revelou oculto, né? Mede a vida da criatura. Mede a felicidade da criatura. A felicidade do... A sanidade do caçador. Aponta para a criatura. Mostra as horas. Mede a temperatura do ambiente. Usado para rastrear pistas paranormais. Isso aqui é essencial. Atira uma pedra, mas não é muito preciso. Atira flechas com precisão. Captura criaturas com pouca vida ou muito felizes. Causa dano e captura criaturas com pouquíssima vida. Conjura bolas de fogo. E conjura espinhos de gelo. Então basicamente eu só usei esse aqui. Esse aqui também é bom. Que a gente enxerga atrás de objetos. É muito bom. Eu vou levar esse aqui e vou levar essa lanterna aqui. Mas a lanterna acho que funciona melhor à noite. Revelou oculto. É. Esses outros aqui não... Não deu muito certo. Até porque para eu atrair eu precisava no caso capturar, né? Mas vamos descobrir aqui, enfim, com as pistas. E aqui tem hora de partida. 8 horas, 12 horas, 20 horas. Então vamos colocar 8 aí e vamos iniciar a caçada. Floresta Luzã, 8 horas. Informativo. Tudo indica que existe uma criatura nessa região. É importante descobrimos o que está acontecendo. Lembre-se de tomar cuidado. As coisas podem sair do controle rapidamente. Objetivo. Descubra com qual criatura estamos lidando. Recuperar no mínimo 20 de sanidade. E investigue durante a noite por pelo menos 3 horas. Então aqui temos nossos itens e temos o nosso livro. Que aqui a gente faz basicamente... A gente vai falar aqui o que é, né? Todas as pistas coletadas vão aparecendo aqui. A conclusão é que qual é o bicho, né? Pode ser dragonete, gnomo, fada, fantasma, sereia, aranha. Então é bem parecido com pasmofobia. Eu lembrei muito de pasmofobia, né? Porque é basicamente dessa forma. Só que é mais assustador. E aqui tem explicando os itens e algumas coisas que podem ser específicos para você descobrir qual é o bicho. Tem aí o itens, que é o bestiário, dragonete de grama. Então ele pode ter queimadura, escama e marca de garra. Aí cogumelo e pegada, já o gnomo. A fada tem cogumelo e pó mágico. Barulhos estranhos é sussu, né? Como sempre destituindo no quarto. Meu gato. Fantasma tem um pó mágico. Sereia tem bolhas e escamas. Aranha gigante tem tufo de pelo. E dente de prata. Dente de prata. É isso mesmo. Tem tufo de pelo, pegada, marca de garra. Tem um unicórnio, a fênix, lobisomem, o trim, lula sem... Lula. Mula sem cabeça, o troll, o grifo, a arpia e pronto. Aí beleza, é isso. Então bora lá, vamos voltar. Opa, né? Aqui não. Aqui, beleza. Pronto. Aqui a gente tá no mapa. Eu posso mexer aqui. Ó. E aí tem alguns lugares que ele tá mexendo, tá vendo? Então esses lugares que o mato mexe é porque a criatura tá por ali, né? Então vamos aqui já. Ó. Tem um... Aqui fica verdinho. Então quer dizer que não tem nada de mais. Aqui é que a gente consegue ver atrás dos objetos. Ó. O negócio aqui já começou a fazer barulho porque quer dizer que a criatura tá aqui perto. E eu tô usando aqui pra gente conseguir ver por trás. Não é muito bom eu colocar esse por trás de objeto em cima da criatura porque ela pode me atacar. E as pistas a gente descobre num... Tem uns lugares específicos que ficam brilhando. Tipo, uma chaminha. Umas coisas estranhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então basicamente o mapa é bem pequenininho. É isso mesmo. Calma, bicho. Não vem pra cima de mim, não. Por favor. Opa, 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 opa. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Palavras de poder. Um simples feitiço... É... Repita essas palavras na sequência correta e a aura sumirá. Primeiro manda... Manda... Tum. Cadê? Mas aqui... Revelare... Secreta... E... Absor... É, foi na ordem aqui. Marca de garra. Beleza. Então a gente descobriu aqui... Deixa eu passar. Que temos uma marca de garra. Então a gente já elimina alguns... Alguns bichos ali pra gente descobrir, ó. Temos mais uma pista aqui. Um monte de lama. É só a gente ficar clicando pra gente tirar. Então a gente conseguiu encontrar uma pegada. Então vamos dar uma olhada aqui pra gente mais ou menos saber. Então temos a pegada e temos uma marca de garra. Então vamos ver aí o que é que pode ser. Ó, dragonete de grama não é. Porque não tem pegada. Gnomo. Pode ser o gnomo. Não, não é o gnomo porque já tem a garra lá. Então não. Aqui também não é. Pronto. Pode ser o dente prata. Falta só encontrar tufo de pelo. Aqui também não. E pode ser também o lobisomem. Mas a gente precisa encontrar bolhas. E tufo de pelo. Ah não, é. Não dá porque... Enfim. Escama, bolhas, pegada. Aqui, ó. Pode ser o grifo. Então só tem dois. Ou é o grifo que tem pegada e marca de garra. Ou é o dente prata. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa. Eu nunca usei esse item aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo... Esse aqui é só durante a noite. Eu vim... Ó, ele tá ali. Se eu colocar aqui em cima vai dar ruim pra mim. Mas beleza. Vamos tirar esse aqui. É, a gente só encontrou mais uma marca de garra. É, eu não trouxe nenhum... O ruim é que eu trouxe coisa e comecei a ir aqui à noite, né? Então é ruim. Ah, isso aqui é nessa ordem mesmo. Mais uma pegada. Tem mais coisa aqui. Marca de garra. É, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui por trás do bicho pra vocês verem o que acontece. Tem uma árvore aqui no meio. Ó, tem algumas peixes aqui. Incenso de lavanda. Algumas evidências se escondem atrás de um aura misto. Que eu uso incenso. Ó, tem essa daqui também das folhas. É, só tem muita garra. Muita garra. Tem essa árvore aqui que eu não sei o que significa. Ó, tá mexendo aqui. Ó, pronto. Então se eu fizer isso, ele me ataca. Acho que só vai... É, a gente só vai encontrar a mesma coisa. Acho que não vai ter mais nada de mais, não. Aí é que vem um problema, porque eu basicamente não sei como descobrir mais coisas, né? Ou talvez eu tenha trazido as coisas erradas, né? É, porque basicamente não tem como usar mais nada aqui, não. Ó, o bicho tá aqui. E eu não trouxe armadilha, não trouxe nada. Então a gente vai ter que dar uma olhada ali, ó. A gente recuperou no mínimo 20, descobriu qual criatura e investigue durante a noite pelo menos por 3 horas. A gente não sabe também a hora, né? Eu não sei qual vai ser. Guia de evidências. Hum, bem-vindo à guia de pistas. Marca de garra pode ser encontrada no chão. Pedras ou árvore de marcas. Pó mágico, que madura pegadas. Pode aumentar drasticamente de acordo com a energia carregada. Raiva ou... É. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente não vai encontrar... Aí! Era o que a gente tava precisando. Tufo de pelo. Então acho que provavelmente a gente já descobriu qual é. Só tava em dúvida em dois. Eita, quase que não sei lá. Puxa um agora. O dente de prata. E o lobisomem. Então, não é. Porque tem as bolhas ali. Tinha... Era o grifo também, né? Era o grifo? Era o grifo, mas tem a pena. Então, tufo. Então provavelmente possa estar errado. Mas eu acho que é o dente de prata. Então bora lá. Vamos colocar aqui. Vai ficar faltando esse aqui, porque senão vai demorar. Vamos lá colocar. Quem é? Então temos aqui... Uai, mas o tufo não veio. Por que não apareceu o tufo? Mas bora lá. Vamos chutar aqui. Cadê? Dente de prata. E confirmar. E vamos ver. Dente de prata. Criatura identificada. Conseguimos. Tempo de caça, 7. Evidências do mapa, 11. Evidências coletadas, 9. Nome da criatura, dente de prata. Recompensa brasão, 34. E recompensa experiência, 36. Ficou faltando ali ver por 3 horas. Então a gente descobriu aí. E basicamente o joguinho até então é isso. A gente vai subindo de nível. Eu não sei o que pode esperar. Tem essa coleção aqui também. Então provavelmente deve desbloquear outros mapas. Esses itens aqui também deve dar para... Enfim, usar todos aí. Deve ser bacana para você capturar e tudo mais. E os horários aqui também, que a noite deve ficar mais sinistro e tal. Mas é isso, gente. O que vocês acharam do jogo? Ele é um jogo rápido. Um jogo legalzinho assim para você passar o tempo. Não tem nada o que fazer. Você fica jogando lá. Mas se você gostou do vídeo, né? Deixa o joinha aí. Comenta. O link do jogo está na descrição. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Um abraço curtinho e até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Até mais. Bora lá agora. Vamos ver o que a gente vai encontrar.